E mais uma iniciativa em prol da educação, a Escola Legislativa deu início ao curso de análise de comportamento aplicada. A abertura do evento virtual contou com a presença do presidente do parlamento, deputado Mauro de Nadal, que falou sobre a importância dessa capacitação. Eu sou uma pessoa que me apaixonei pela causa. Nós começamos um trabalho lá no município de Maravilha, e aqui está a André também participando conosco. Me convidaram para um pequeno bate-papo, uma pequena conversa lá no município de Maravilha. As Mães Azuis, que é o grupo que elas formaram para buscar alternativas e oportunidades de aprendizado, de como lidar com determinadas situações e como orientar pais e professores para melhor trabalharem, melhor orientarem as pessoas que têm o espectro autista. E através disso, através desta boa conversa, através da sensibilidade do coração, que elas conseguiram me tocar lá no coração, eu consegui me apaixonar por esta causa e tenho dado o máximo que posso para ajudar sempre nas possibilidades, como deputado e até mesmo como pessoa, estar próximo e tentar sempre encontrar essas alternativas tão importantes. A coordenadora da Escola do Legislativo destacou o papel da instituição que trabalha intensamente para que Santa Catarina se torne cada vez mais inclusiva. A Escola do Legislativo oferece uma extensa grade de cursos, dos mais diversos assuntos, mas este em especial foi construído a pedido do nosso presidente da Assembleia, o deputado Mauro de Nadal, pela sua preocupação e pelo seu compromisso em tornar o nosso Estado mais inclusivo. O curso será realizado até o mês de dezembro, com aulas ao vivo com a professora Adriana Rubio. Com mais de 20 anos de experiência na área, ela é psicóloga, pedagoga, doutora em análise de comportamento, especialista em psicoterapia comportamental e cognitiva e supervisora em análise de comportamento aplicada. Bom, a análise do comportamento é uma ciência, tá certo? Ela é uma ciência que tem alguns braços, uma vertente. A ciência do comportamento é também chamada de behaviorismo dentro da psicologia, tá certo? E dentro da psicologia ela é uma das abordagens da psicologia que vai ter uma concepção de homem e de mundo, um entendimento de como as pessoas agem e do porquê as pessoas agem. E ela busca exatamente fazer essa investigação do comportamento no que diz respeito às variáveis de controle, aquilo que faz com que uma pessoa se comporte da forma como ela se comporta. A coordenadora da escola e o presidente da Assembleia Legislativa reforçaram o compromisso em oferecer à sociedade uma oportunidade que vai fazer a diferença. A Escola do Legislativo, ela é responsável pelas ações pedagógicas da Assembleia Legislativa e é um rico espaço também de qualificação profissional. Por conta disso e do seu compromisso em promover ações e propiciem mudanças de concepção e práticas para a consolidação da democracia e da efetivação de uma sociedade justa, ética e inclusiva, nós realizamos esse curso de análise do comportamento ABBA na escola. Esse trabalho, essa sensibilidade do parlamento é algo muito presente no nosso dia a dia e é graças a isso, graças a este apoio, graças ao trabalho competentíssimo da escola do Legislativo e das pessoas que estão voluntariamente dedicadas a nos ajudar dentro desse conceito e dentro desse contexto que nós estamos, neste momento, oferecendo aos nossos professores, aos nossos educadores de Santa Catarina, esta oportunidade de conhecer técnica, de abordagem, de conhecer métodos de ensinamento e, acima de tudo, também aprendizagens sobre o convívio, o dia a dia e a inserção destes alunos na sociedade. Então, me orgulho muito e estou muito feliz por este momento. Como disse, é um momento ímpar na minha vida, é algo que me emociona, mas, com certeza, eu gostaria que esse mesmo toque que eu recebi no coração, que todos vocês que estarão conosco ao longo de todo este período do curso também consigam ser tocados, apaixonados pelo tema, dedicados pelo tema e que os nossos alunos sejam os grandes e os maiores beneficiados de todo este momento importante que vive o nosso Parlamento de Santa Catarina e vocês. Obrigado.